O jornalista Euler Belen, editor-chefe do jornal Opção, participou de uma palestra no Tribunal de Contas dos Municípios. O tema foi a imprensa, os juízes, os procuradores e a Lava Jato. Participaram servidores e conselheiros do órgão. O TCM tem convidado profissionais da imprensa para debater em temas importantes que influenciam no dia a dia da sociedade. Euler Belen destacou o papel dos veículos de comunicação e a dependência em relação ao Estado brasileiro. Abordou também fatos históricos em vários países, dentre outros assuntos. O Getúlio, quando acabou a ditadura, foi execrado, foi derrubado por aqueles que tinham colocado ele no poder. Mas a avaliação histórica posterior, apesar de ser ditador, foi um grande homem. Legenda Adriana Zanotto